Sabe que você é numa revista que a Ivete e o tal do Magnata lá já terminaram? Converta! Estou na maior lua de mel, minha filha. O povo gosta de falar. Só vê uma pessoa feliz que eles começam a inventar história. Mês que vem eles estão casando, hã? É. Ai! Que maninha é essa que você tem que correr me tirando pedaço? Vai tirar pedaço dela, não meu. Se tu não desse confiança, ela não fazia. Edivaldo! Não! Você é a paz! Deusa, esse aqui é Severino. Ele é lá do Espírito Santo. Mora assim, ó. Coladinho a minha mãe. Mas você desapareceu, sujeito. Nunca mais foi ver a gente. Eu estou sempre dizendo a ele que volte para poder... Severino, deixa eu terminar esse boleto. Depois a gente conversa. Edivaldo, tu não vai nem perguntar para os teus filhos? Mas que filho... Edivaldo tem filho? Os japoneses e artesãos alemães fundaram a primeira colônia alemã na Rússia, às margens do rio Volga. Com a guerra, Stalin deportou todos os alemães que só puderam retornar à Rússia com a perestroika. Atualmente, alemães e russos convivem muito bem, aproximando as culturas dos dois países. E atenção, o helicóptero que caiu hoje em Mangara, Tiba, era propriedade do industrial Leone das Ferraz. Foi encontrado o corpo de uma base de aparentemente 20 anos. Os bombeiros já estão no local do acidente. E aí, o que foi, eu bia? Amém. 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 O que houve? É festa surpresa? Por que está todo mundo aqui fora? Leonidas. Tenha força, doutor. O que aconteceu? Algum acidente? Alguma doença? Foi com os meus filhos? O Lucas. O Lucas. Eu disse a ele que viesse comigo. Foi com o Diogo. O seu filho... O nosso filho está morto. O Lucas. Ele disse a ele que não veio a rar. O Lucas. O Lucas.